Olá amigos do programa Home Center, momento ZOOPET no programa Home Center. Nós estamos exatamente no dia 14, estamos exatamente a 10 dias do Natal. Então nós viemos aqui na ZOOPET para que o David, o especialista, nos dê mais uma dica de presente de Natal. É isso, David? Isso mesmo, Marcão. Tudo bem, querido? Bom dia a todos, todo mundo em casa que está nos acompanhando. Marcão, no programa anterior nós falamos sobre sugestões e aqui vai mais uma sugestão de presente que você pode dar para o seu pet, seu grande amigo e companheiro do dia a dia. Certo. Marcão, nós temos aqui na mesa sugestões como o panetone. Então vamos lá. Olha só a delicadeza, sabor chocolate. O que é? O que é esse panetone aqui? É um chocolate em forma de panetone? Isso, Marcão. Aí o que acontece é o seguinte, nele não contém as substâncias que contém no nosso, que é o que torna tóxico o chocolate, né? O nosso pet não pode comer o nosso chocolate. Não, de jeito nenhum. Nós até demos opções que nós temos todo ano, nas datas comemorativas, nós temos ovos de páscoa e no Natal eles não poderiam ficar de fora. Certo. Né? Com os panetones. Isso aqui imita um panetone. Exatamente. Mas é feito daquele chocolate que pode, o nosso pet pode construir. Isso mesmo. Aí, o que foi que eles fizeram? Aí aqui tem os kits, né? Com mais opções, que eu vou mostrar para vocês, que são esses chocolatezinhos aqui, em casa. Vocês vão ver a imagem dele em casa. E aí eles têm tudo de chocolatezinho, ó. Tudo em formato para o seu pet, tá? Com o Papai Noel. É. E também tem esse modelinho. Papai Noel. Isso. Moranguinho. Presente. Tudo em forma de chocolate. Isso mesmo. E também tem nesse formato aqui, ó. Você pode levar uma vasilhinha bem. É tudo muito bem feito. É uma panificadora própria para pet, tá, Marcão? Então, tudo é muito bem feito para eles. Isso aqui também são... São chocolates também. Motivos natalinos em forma de chocolate. Isso. Aí nós fizemos também... Aí fez um kit. Um kit com as três opções de chocolate. Você pode usar ou para presentear, ou às vezes você vai para a casa de um amigo que tem um pet, ele vai ficar muito mais feliz se você levar para ele do que levar justamente para o dono, mas para o pet. Olha, gente. O David falou para mim no particular aqui. Não é caro, tá? Não. Não é. Super barato e você vai ver a alegria, a felicidade que vai ficar o seu pet com esse kit natalino aqui. É, até porque, Marcão, quando a gente está... Que a gente ganha o nosso, você pode estar comendo, mas o pet não pode. Então você pode ir ali e dar para ele. Então você tira aquela coisa de se você olhar para ele, ah, tadinho, não... Ele não pode, ele não pode. Isso. Aí você compra esse e aí em vez de dar o seu, você dá o próprio para ele. Produtos específicos. É, isso aí. Não pode ser qualquer produto, não, porque a concepção física dele é totalmente diferente nossa. Você não pode usar nem o shampoo, nem o shampoo que eu uso, você não pode usar por causa da questão da acidez. Beleza, David? Isso mesmo. Beleza, Marcão. Lembrando que a Zolpet Carlos Gomes fica aqui na Carlos Gomes, esquina com a Elias Guaraebi, com estacionamento próprio. Isso mesmo, Marcão. Dá um telefone para quem quiser saber o preço. É, 3223 4010. Qualquer coisa pode entrar no Facebook da loja também. Zolpet Carlos Gomes. Pode perguntar, fica à vontade, o que você precisar é só vir aqui com a gente. Ô, David, nós estamos mostrando também alguns filhotes de shih tzu com uma roupa natalina. Isso, Marcão. Roupinha de Natal. Nós temos roupinha, gorro, para macho, para fêmea, tudo que você precisar de acessório para pet, nós da Zolpet, nós temos. Se a família inteira for ganhar presente, seu pet também tem que ganhar. Não pode ficar de fora. Falou, Marcão. Obrigadão. Até mais. Um abraço para a Jaqueline. Um abraço para a Ivana. Um abraço para a Nete. A Jaqueline também passou por lá. Um grande abraço. Gente, esse foi o Momento Zolpet dentro do programa Home Center para você. Um abraço para a Nete. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.